Tudo que está acontecendo aqui na programação local, o que é muito legal você ligar para alguém, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E eu vestido de perto, né? Gostou da beca de hoje, da de perto? Gostou? É de perto. E ainda tem um detalhe, eu acho que a produção já está ligada diante disso daí. Tem uma promoção, a partir de hoje na de perto, com 70% de desconto. Tá aí, a Denise mandou aí. 70% de desconto, daqui a pouco a gente mostra. 70% de perto do Shopping Monumental. Agora você pode se vestir bem, 70% de desconto, meu amigo. Quem é que não tem condição? Todo mundo vai lá e compra, não é não? Aí é numa boa, é numa ótima. Aí vamos ver aqui, ó. Tá aí, já chegou de perto isso aí, ó. Vamos mostrar aí, ó. 70% a produção. A produção também mostra aí, ó. É o Bazar, o Bazarzão aí, olha aí, ó. Bazar Monumental, 28 e 29 de setembro. Ah, é só amanhã e depois. Hoje são dois dias. Sexto e sábado. O Bazar na de perto. 70% de desconto. Tá na hora. De você comprar um terno, uma gravata, um cinto, uma calça, um sapato, uma bola. Olha que camisas lindas aí, ó. Olha as promoções das camisas aí, ó. Sandálias e chinelos masculinos. Com fonte e beleza para seus pés, né? Só a de peça, né, minha amiga? Lúcia, Luciana. Ei, João, grande abraço. João, ligadinho com a gente, hein, João. Que bom. Vamos abrir o programa hoje com a Receita Minuto? Porque o nosso Instagram já tá aí. Você sabe que tem o nosso celular 9971249 para você interagir conosco. Que qualquer lugar de São Luís, da grande São Luís do Maranhão, interaja conosco. Diga o que tá acontecendo aí na sua cidade. Vamos mostrar que a nossa audiência tá cada vez maior, acima de 2 milhões de telespectadores. Vamos lá. Boa tarde, Zé Serira. Aqui é Fabiana Barros, de Vagem Grande, Maranhão. Vizinha de Mário Belo. Pois não, olha aí, Vagem Grande, ó. Já vê o primeiro interiorzão aí de Vagem Grande aí, viu? Não tem como a difusora. Boa tarde, já veio Passo do Lumiar, ó. Valéria, abraço, sou de Passo do Lumiar. Tá vendo aí, ó? Rapaz, não tem como. Jogou no ar, mostra o poder da difusora. Ei, Caxias, como é que tá a nossa TV Caxias aí, né? Sinal verde de Caxias. Ei, galera do Sinal Verde de Caxias, manda um alô aqui pra gente. Olha lá, Caxias, vamos lá. Olha, manda um alô para Ana Lúcia de Perí de Cime, em Bacabeira. É o interiorzão bombando aí, né? Não tem como. Falou da difusora, essa interação com o município é muito forte, né não?